A noite de terça-feira foi pra lá de animada, na quadra de esportes do bairro Amapá. Crianças e adultos dividiam o mesmo espaço. Ao todo, cerca de 100 mulheres de diferentes bairros da cidade. A noite tinha como foco o janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional. Um momento que também foi abraçado pela turma da Zumba. E é assim, mexendo os esqueletos, que as alunas beneficiadas pelo grupo CVT, celebra o janeiro branco. À frente do projeto está a professora Luísa, que através do esporte vem mudando a vida de muita gente. Tudo isso é uma gratificação enorme, em nome do CVT, está contribuindo com essa melhoria da parte física delas e mental. Dá pra ver o resultado em cada uma, né Luísa? Sim, sim, nós temos alunas aí, que é exemplo, que elas andavam tristes, eu via sem cabeça baixa. Agora não, tô animada, quero participar das aulas. Então pra gente é muito gratificante. E para a noite de ontem, ser registrada de uma forma ainda mais especial, o grupo CVT contou com algumas parcerias. O objetivo de hoje, em específico, é trazer à população a mentalidade de que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nós estamos aí no janeiro branco, né, e janeiro roxo também, que é o combate à ranceníase. E estamos aqui para promover esse momento com a sociedade, com a comunidade de Marabá, aqui na Orla do Amapá, visando então a melhora de saúde mental da população. O caso aqui também vai ter palestra? Sim, além de palestras, estamos também com a aferição de pressão arterial, realizada ali pelos nossos alunos da Escola Grau Técnico, e teremos também um lanche comunitário ao final da nossa ação. Além do Grau Técnico, a ONG Mãos Estendidas também esteve como parceira. O Mãos Estendidas está sempre e vai continuar atendendo toda a comunidade que precisar, e essa é a nossa primeira ação para 2024, que muitos terão aí mais pra frente. Já a animação ficou por conta do professor Clayson, que não mede esforços para fazer a diferença na vida de mulheres de bairros periféricos. Ah, e para quem ficou com vontade de fazer parte dessa turma, se liga no recado. A gente vem dançar, a gente vem curtir e principalmente cuidar da saúde. Projeto que leva a saúde para a comunidade, tanto na Zumba como no vôleibol. Então vem, se inscreve e participa toda terça e quinta. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, só vem, começamos agora. Outro lado!